É casa que não acaba mais e olha só o tanto de gente que foi receber a chave do imóvel próprio no Residencial IP Amarelo em Mojiguassu, São Paulo. A obra é do programa Minha Casa Minha Vida. A Rosilane e o João chegaram logo cedo e foram conhecer o lugar onde vão morar antes mesmo de receberem as chaves. Chegou no meu número, graças a Deus, mas num momento que eu precisava muito, porque eu pagava 800 reais de aluguel, praticamente meu salário, aí com a pensão eu pagava aluguel e com o meu salário eu tinha que se virar para pagar o resto das contas, comer. Na nova casa eu posso fazer do jeito que eu quero, tipo, planejar o jeito que vai ser meu quarto, essas coisas que não poderia fazer, tipo, pregar coisa na parede e depois tirar. O investimento do governo federal aqui na obra foi de 119 milhões de reais. Das 1.400 unidades habitacionais entregues, 83 são adaptadas para pessoas com deficiência. As casas entregues em Mojiguassu tem 41 metros quadrados e valem 85 mil reais. Tem até aquecedor solar. Já é o 16º empreendimento do programa na região. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas, com a entrega de 3 milhões de moradias. Depois dos meus filhos é o meu bem mais precioso. Então, eu vou cuidar direitinho dela, só melhorar e agora eu vou poder dar condições para os meus filhos estudarem, porque eu não vou precisar pagar aluguel. Então, eu vou cuidar direitinho dela, só melhorar e agora eu vou cuidar direitinho dela, só melhorar e agora eu vou cuidar direitinho dela.